Não perca na TV Belas Conquista os três primeiros pontos Estava na última posição É uma vitória da crença, do sacrifício Da abnegação É verdade que inicialmente A equipa da clínica Sagrada Esperança estava a vencer por duas bolas a zero Por seu turno A equipa do JCY Subiu as linhas Apareceu mais vezes Criou algumas oportunidades E foi o resultado Que chegou por duas bolas Até os primeiros 20 minutos Na segunda parte Houve uma A mesma toada Ora atacas tu, ora ataco eu É verdade que depois foi desfeita a igualdade A equipa do JCY Estava em vantagem Por três bolas a duas Mas depois A equipa da clínica Não sei onde foi a busca de forças Para poder empatar E fazer dois goles nos últimos minutos Vitória podemos dizer incontestável Num resultado imprevisível É verdade que sabíamos que Não seria fácil Para a equipa da clínica Sagrada Esperança Vencer desse jogo Por os motivos que já enumerámos Mas é uma equipa Que do ponto de vista individual e coletiva Foi muito forte Determinada É uma equipa Que podemos Podemos contar Vai superar Está com três pontos Vamos aguardar Os próximos jogos Viva as emoções do futsal Com a TV Belas Numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda